Caraca, pessoal, eu semana passada gravei um vídeo falando do aumento da gasolina e do aumento do botijão de gás, né? Pois bem, hoje saiu um comunicado da Petrobras dizendo que amanhã, dia 5, vai subir mais uma vez, agora é toda semana, o botijão de gás. Um aumento de 8,9%. Você sabe que o Lula e a Dilma fizeram um esforço do tamanho do mundo pra segurar em 30 reais. Agora não. Eu acho que vai chegar a 100 reais, porque o botijão de gás, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, no interior, estão cobrando 90. Com o aumento de 9%, vai pra 100. Os mais prejudicados são os mais pobres. Nós estamos voltando a ter fogão a lenha no país, uma parte grande das pessoas. Não tem dinheiro pra comprar botijão de gás e comida, tá fazendo, voltando a utilizar o fogão a lenha. Semana passada houve uma matéria na TV também, falando no caso concreto de Pernambuco, o número de pessoas queimadas que tinham explodido porque as pessoas estão cozinhando agora diretamente com álcool. É um escândalo. Isso mostra mais uma vez o descompromisso desse governo Temer com o povo mais pobre desse país, com os trabalhadores. Tchau.